Hoje eu vou tentar completar a coleção de mini skates que vem no McDonald's Só que não vai ser uma tarefa tão fácil assim né Pelo que eu fiquei sabendo esses brinquedos estão sendo muito requisitados E pra conseguir todos nesse vídeo vai ser muito difícil Pra conseguir esses brinquedos eu preciso ir no McDonald's Esses eram todos os modelos de brinquedos que eu tinha que conseguir no vídeo de hoje Então eu peguei o meu Fusca e fui em direção ao McDonald's mais próximo da minha casa Eu fui de esperança nenhuma, sem saber se iria encontrar esses brinquedos Porém com a ajuda de vocês eu sei que eu vou conseguir completar mais essa coleção Então já se inscreve aqui no canal pra me desejar boa sorte Aí galera eu dei uma olhadinha na internet e acabei de descobrir que são mais de 12 brinquedos Então vai ser muito difícil achar todos, mas eu vou tentar Já tô aqui no primeiro McDonald's, vamos ver se eu vou ter sorte, vai ter tudo aqui já né Chegando lá me deparei com a máquina de venda E logo de cara já vi o McLanche Feliz que tinha direito a vir um brinquedo Esse foi o primeiro brinquedo da nossa coleção Porém a cada McLanche Feliz só vinha um brinquedo e eu precisava descobrir se vendia o brinquedo separadamente Já cheguei em casa com o primeiro brinquedo e parece que é a BMXC Igual eu falei com vocês parece que são 12 brinquedos E esse é o primeiro que eu consegui Pra conseguir o brinquedo parece que você tem que comprar o lanche Não sei se todas as lojas são assim Mas essa que eu fui é Vamos abrir e caraca Dentro da caixa veio um manual de instruções Ou é pra colorir? Ah, é porque aqui tá manual e aqui tá pra colorir Veio um monte de adesivo também Essas figurinhas devem ser pra colar na roda e no banco né Nossa velho É com certeza é pra colar na rodinha Ficou muito da hora Esse aqui é o primeiro da nossa coleção E o objetivo é completar os 12 O primeiro já foi, agora faltava o restante Já que na primeira loja que eu fui não tinha mais brinquedos Eu tive que ir pra outra Galera, decidi agora vir no drive-thru A primeira loja que eu fui a moça disse que não vendia separado Agora eu vou tentar comprar separado no drive-thru Vamos ver se é possível né Vambora, buscão velho Esse vídeo seria muito cansativo Porque além de ir pra várias lojas A espera no drive-thru era muito grande Consegui falar com a atendente E eles só tem o número 1 e o número 2 aqui nessa loja Vamos lá pagar e pegar eles Só esses dois brinquedos, tá bom? Só esses dois? Só esses dois Esse é o skate então, né? Porque eu já tenho a bicicleta É, esse é o skate, os dois skates Você vai adorar também as cores deles Só tem ele? Só esses dois Então tá bom, vou ter que ir pro outro McDonald's Já que eu consegui esses dois Eu já tinha um Faltam mais nove agora Vamos ir pra outro McDonald's Pra conseguir o restante Ah, finalmente cheguei Agora vamos abrir pra ver como eles são Aqui tá escrito Nitro Junior Games Da Hot Wheels, mano Muito da hora E esse aqui, se eu não me engano É o skate B Caraca, velho É um skate mesmo Na verdade é mais um chaveirinho Do que pra brincar Mandar manobra no dedo Ele é mais um chaveirinho mesmo Mas as rodinhas giram Será que dá pra mandar manobra? É, acho que não tem como E veio também esse scooter aqui, ó Scooter A Vamos abrir aqui E, ah, parece que vem a mesma coisa As figurinhas Essas figurinhas são diferentes E o patinete, velho Olha que louco Cara, esse aqui é muito legal Como ainda faltavam brinquedos pra minha coleção Eu tive que ir pra outro McDonald's Vambora, porque eu venho Uhul Tô aqui no McDonald's do shopping agora Agora é torcer pra ter todos os brinquedos É, galera Fui lá nesse McDonald's Consegui comprar mais alguns brinquedos Lá vendia separado Porém também não tinham todos Então tá faltando mais alguns Eu consegui todos esses aqui Na loja do shopping Mas igual eu falei com vocês Lá não tinham todos de novo Lá tinham todos esses daqui Eu consegui comprar Sem ter que comprar o lanche, Ju Vendia só o brinquedo Inclusive era mais caro que o lanche Na verdade era melhor ter comprado o lanche, Ju Mas enfim Eu consegui comprar a Scooter C A Scooter B O Skateboard D Skateboard F Skateboard C E a BMXA Isso quer dizer que a nossa coleção tá quase completa Agora vamos abrir todos eles e ver como eles são também Ai galera, esses aqui são todos o que a gente conseguiu só em uma loja Mas se o problema, agora faltam mais três pra completar a coleção É o Skateboard A, a BMXB e o Skateboard E Faltava muito pouco pra gente completar a nossa coleção Eu já tinha andado vários quilômetros pela minha cidade Por procurar esses brinquedos Então eu decidi dar uma olhadinha no aplicativo de comida Já que entregava os hambúrgueres Poderiam entregar os brinquedos, né? É isso mesmo Uma alternativa que eu escolhi Vai ser olhar no aplicativo de pedir comida Talvez lá tenha só os brinquedos, né? Aqui no aplicativo tem todos os brinquedos aqui Eu só não sei se todos estão disponíveis, né? Vou tentar pedir agora os que faltam pra mim Vamos ver se vai dar certo Galera, o único que apareceu disponível pra mim é esse daqui, ó Que é o brinquedo Skate A É o Skate que tem as rodinhas azuis Então vou pedir aqui e vou esperar chegar, né? Para que não demore, que eu quero completar minha coleção ainda hoje Então foi isso que eu fiz Aprei o aplicativo, pedi o brinquedo que tava disponível E fiquei esperando por muito, muito tempo E eu não sabia se realmente ia conseguir completar minha coleção no vídeo de hoje Mas se você deixar o like, eu tenho certeza que irei conseguir A campainha deve ser o entregador com o meu pedido A egarela Era ele mesmo Mais um pra conta O que veio é justamente o que a gente escolheu Skateboard A É o primeiro da lista Vamos abrir aqui Ele é realmente o skate azul Olha só Tô quase finalizando a minha coleção Faltava pouco, mas ainda não tinha acabado de completar a coleção Peguei o Fusco e fui pra outro McDonald's Aí, família, próximo McDonald's Faltam poucos agora Não sei se eu vou conseguir encontrar todos Eu tô morrendo de medo Mas vamos torcer pra dar tudo certinho, né? Dessa vez eu não vou no drive-thru Eu vou lá dentro pedir algum lanche Alguns McDonald's não vendem só o brinquedo Tem que comprar o lanche também Pelo menos nessa parte eu tô sem fome, né? Skate E Você tem? Você vai ter Que é esse, né? Isso Ah, e os outros dois não tem? Não tem, acabou tudo ontem Caraca Só tinha mais um Eu vou precisar ir em outro McDonald's Cara Eu tô sommelier de McDonald's hoje Mas vambora Aí, velho Igual vocês ouviram lá Tem gente falando comigo Parece que todos estavam praticamente acabando E sobrou lá nessa loja Somente esse daqui Que é o Skateboard E Ele é o skate da cor azul escuro, mano Tá aqui Eu já tinha completado toda a coleção Já eram 11 brinquedos E me faltava apenas um Se eu tivesse sorte Eu encontraria na última loja do McDonald's que eu fosse E chegando na última loja que eu conhecia Vocês não vão acreditar Eu não tô acreditando, galera Finalmente Depois de vários quilômetros Dirigindo um Fusca De várias lojas que eu visitei Sério, eu acho que eu nunca fui em tantos McDonald's na minha vida Finalmente eu consegui o último brinquedo que faltava pra minha coleção É a BMXB Ela que vem nessa caixinha vermelha e preta Cara, eu não tô acreditando Depois de várias horas Dirigindo pela cidade afora Eu finalmente consegui Mais uma coleção aqui completada no canal Tá aqui toda a coleção das bicicletas As dos skates de dedo E a dos patinetes ou escutas E depois de ter completado toda a minha coleção de tec-dec também E agora eu consegui completar a coleção Da Hot Wheels que vem no Mclunch Feliz E assim conseguimos completar toda a nossa coleção Lembrando que tem vários outros vídeos aqui no canal Completando várias outras coleções Inclusive a de tec-dec Se você quiser assistir, eu vou deixar aqui no final do vídeo Se você gostou, não esquece de deixar o seu like E se inscrever aqui no canal E aí Se inscrever aqui no canal E aí E aí E aí E aí E aí E aí